E aí, meu trota? Não tô te escutando, mano. Você não tá me escutando? Tá muito baixo, deixa eu me botar aqui. O quê? Aí, tá tranquilo, tá tranquilo. É, seu fone, né, tio Sonda? É, nós nasceu do louco, vamos car... Vamos apanhar na flex, né? Porque não tem como você ganhar flex, mano. Flex é impossível ganhar, velho. Hoje já fiz uma estrelinha de CS Gold, dei bala pra caralho, tô no gold no CS Gold, certo? E agora, hoje, mano, vamos buscar esse gold aqui no League of Legends também. Aí, onde você já pode sair, porque tem alguns estados que podem sair já. Ah, eu não saio, né, mano? Porque eu sou obeso. E obeso é grupo de risco, velho. XT, tá. Tomo no cu, parceirinho. Por quê? Tomo no cu porque... Irelia, Taylan, Team. Sem contar que o nosso time ficou AD, né? Silas! Boa sorte, vou precisar, viu, mano? Que bonitinha a minha skin. Gostou de jogar de cork, né, mano? Ai, já tomei um pouco pra caramba do bichinho. Cuidado no level 2, hein, mano? É o Spike dele. Spike dele? É. O que é Spike, o nome do cachorro? Rass, rass! Não, né, é tipo hype. É? Hype? É tipo assim, nível 2 é... Ele me sola. Tá muito forte, tá ligado? Ah, tá. Peguei mais... Me! Me! Tentaram me dar uma brincada aqui. Eu tô roubando o Blue desse atalho. Isso, roubo o Blue. XT, eu te amo, seu ex-gordo soviético. XT agora tá magrinho, mano. Namorando com a Saori. Não, que isso, tá maluco. Não tá rolando não um flirty você, Saori? Não, mano, eu nem falo com ela. Pô, você podia, né, dar uma desenrolada com a Saori. Seu cuzão, vem aqui. Botei pra correr o Taylor. Tá vendo aí? Tô. O que você tá fazendo aqui, mano? Eu tava passando só pra ver se ele... Tá ligado? Não. Cuidado que o Siler deve tá topside, esse par. Vou encerrar teu cu tordinho. Se o Siler for te gankar, ele vai vir por cima, eu acho, hein, mano. Ó, ele gastou... Ó, ele acabou de gastar o Ignite em mim. Acho que ele flechou e gastou o Ignite, velho. Não tenho certeza absoluta. Ele flechou? Flechou? Eu acho que sim, cara, não lembro. Tô com um pouco de déficit de atenção. Vou morrer agora. Você vai morrer já? Morre, desgraçado. Vai, X-Teta! Uh! Uh! Ai, tem o Siler aqui. Acho que você mata ele, nível 4. TP, 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 TP! Dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Me... Morri. Bate aí em alguém. Se eu tivesse um pouquinho antes, tava pra pegar pezinho, velho. Ah! Tá me chamando de escada, caralho? Vai, subiu, 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 subiu. Vai nele, vai nele. Vou nele. Ok. Vai, 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 pode dispar. Pode dispar que não dá ímpar. Vai, filhão! Foco o talão, foco o talão. Isso. Mata ser roubado. Uh! Heróis, X-Teta! Que beleza de play, mano! Sai lá daqui. Vai ter que comer muito arroz e feijão. Vai ter que comer muito arroz e feijão. Mas muito arroz e feijão. Pra vir me engancar dessa forma, precoce, parecendo um coelhinho. Criando. Então bode. Opa! Gordão! Já viu a nova skin do Jarvan? A Jarvan, Ocult, Day. Não! Então drag esse pai, mano. Tem como tu guardar lá. Vamos, vamos, vamos. Guardar lá. Não guardar agora, não, mano. Tá bom. Tão fazendo, acho. Tão fazendo, você acha? Tão. Acho que sim. O talão tá sumido e o jungle também. Ah, o talão tá mid. Ele tá suave. O cara tá lá, mano. Bora drag, bora drag, bora drag. Na verdade, volta pro mid e o bot vai ajudar. Tu pode ir pro mid. Ele vai descer. Eu tenho certeza que o Tailon vai descer. Vai não, ele tá levando a barricada, mano. Caramba, levando minha barrigada, mano. Matamos. Bota esse cara, bota esse cara. Ai, é que um peninho... Ele desceu, tem ou não? Tá aqui, ruim de vida. Vou matar, vou matar, vou matar. Tô vendo, tô vendo lá. Lá vai G-3, G-3, vai ali. Ele vai, ele vai usar oé, mano. Ele tá pegando, coçando ali o dedo do nariz. Ele vai aparecendo ali com a bengala na mão. Vamos ver o que o X-Teta vai fazer. Ele pega ali, vai pular. Ele deu aquela play, olha a bonita ali. Pulou o muro. Morreu, morreu. Ele vai pular aqui, ó. Pulou o muro. Foi lá com a mãe do X-Teta. Que loucura. Deu a fuga. Meu amigo, confira comigo no replay. Morre, que engraçado. Olha esse cara, velho. Não, top. Mata ele. Aí, foi. Aí, moleque. Gordão, quanto um mosquito te pica? Você passa a mão na picadura? Caramba, mano. Ô, gás, vocês estão tóxicos hoje, hein, velho. Você é louco esses papos de picadura aí, de mosquito, mano. Falou. Eita, eita, nois. Esse Tylas é bem limited to the diction. Tomara, bumbum. Gordão, você prefere Todd ou no Skull? Acho que eu prefiro Todd, guys. Se quê? Eu só lei. Boneco roubado! Ele vai sair, quer ver como é? De novo. Dá um hit nele. Pronto. Ô, Fernando Tokuki. O que que manda aqui? Dua com filho. Live de família. Como assim? Eu não tenho filho, não, mano. Tá maluco, meu parça? Sem filho, nem sabe. Eu não, não tenho filho, não. Pera aqui. Vamos pegar ele? Será que vira? Não sei se dá. Mano, o problema é o Talon chegando depois, mano. Corre demais. Vamos. O maluco é maratonista ou um campeão do League of Legends? Vou fazer live de Last of Us, provavelmente, no final de semana. Todo mundo jogando, velho. Eu quero jogar quando... Tipo, jogando com vocês, sabe? A galera falando, gordão, faz isso. Gordão, faz aquilo. Tá ligado? Uma paradinha mais safe. Então, toma aqui ação Cosme e o Damião. Mano, a Pop quase morreu, velho. Um abraço pra minha irmã, ela é muito sua fã. O nome dela é Deide. Deide, um pra Deide aí. Um grande beijo pra Deide. Eu vou usar esse autobot. Vamos ficar aqui, ó. É nessa brush aqui. Eu vou usar por trás e a gente dive os caras. Tá, vamos lá. Você tá perto ou não? Tô chegando, tô chegando. Deide, 10 segundos eu chego. Usa aí, usa aí que nós vamos dar o dive neles. Eu não sei se dá pra usar alto pela parede. Vou descobrir agora. Cadê os Minions? Tá faltando os Minions aqui, velho. É, de qualquer maneira vai cair a torre. Tem que matar esses Minions aqui, senão a gente vai bater na torre, não. Desgraça, velho. Caraca, mano. Boa, levamos. Tem um Talon aqui. Só pressiona. Pressiona aquele espelho. Eita, nós tomamos um segundo. Enquanto isso, a Pop leva o Mid, Hogchimp. Tá uma ótima a rotação. Nossa, Mid, jogou muito agora. Cada um pra cima. Boa, clã. Joga muito, gorducho. Você joga muito, T-Santista. Tem que ser de Santos. Agora quem dá a bola é o Santos. Opa, se não tem, não tem vitória. Aí sim, Fernando Tokuki. Ah, tô jogando com X-Teta, né? Você vê a comunicação que eu tenho com X-Teta, mano? Rolando tudo bonitinho, tudo certo. Morreu, tá morto. Tá morto pra caramba. Foi no top, mano. It's me, Gor... Tem drag, hein? Mano, um salve pro Japão. Toda a galera do Japão aí. É nóis. Todo mundo que come com hashi. Quero que vocês aí, mano, fiquem tranquilaços. Não tenham medo do Covid. Eu sei que tá aí do lado, né? Na China os bagulho. Gostou muito dos japoneses. As mestiças são lindas. Querem! Eu estou no Querem Sprayness! Acabou. FF. Ah, mano. Eu não se ente, truta. Oh, mano. Bate de frente comigo, sangue bom. Deixa o seu like, meu irmão. Easy peasy, mano. Lembra o Squeezy? Um salve pra galera de Macapá aí. Ah, Macapá é nóis. GG. Gordão, se você der penta hoje, eu te dou mil estrelas. Mano, você sabe que eu não vou dar um penta. Não preciso nem fazer essa proposta. Eu quero te conhecer Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te dar E eu quero te dar Tudo que você quer E eu quero te ver Eu não quero te vá Eu estou só Sem uma vez que você quer Eu quero te dar Mentira Eu quero te dar Tchau, tchau Tchau, tchau